Oi, meu nome é Crazy Cat, eu da cidade de Osasco E o meu sonho é me tornar um mestre Pokémon do tipo dragão Eu quero ser o melhor treinador do tipo dragão E eu também tenho o sonho de completar a Pokédex Então seja todos bem-vindos ao Pokécrias Bom, rapaziada, eu já nasci aqui em um spawn E aqui tem algumas coisinhas, como o kit inicial E eu posso pegar 16 Pokébolas, um livro de regras e uma bolsa E aqui tem um lugar que eu posso guardar minhas insígnias Bom, eu vou pegar a preta, já que minha roupa é vermelha E agora eu já tenho o meu kit inicial E todo mundo sabe que eu vou ser o melhor treinador do tipo dragão Até porque o meu ginásio é do tipo dragão Sim, rapaziada, eu vou ter um ginásio Bom, antes de tudo eu quero mostrar pra vocês o meu Pokémon inicial E é um Esprigatito Ele é um dos iniciais da nova geração do Pokémon E é o meu favorito também dos novos O Esprigatito é do tipo grama E ele veio da Nature Tímide Bom, eu não sei se ela é a melhor pro meu Pokémon, mas foi essa que veio E agora eu vou ler o livro das regras Sejam todos bem-vindos ao Pokécrias 2 Então vamos às regras Proibido tirar o seu Pokémon inicial do time de ataque Não abusar de bugs Não ouse pegar o... Ele é proibido Proibido batalhas sem ser de Pokémon Bom, rapaziada, já começou que eu tenho um Pokémon proibido E isso é bem doido E eu desafio todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui A comentar qual é o meu Pokémon proibido Bom, quero ver se vocês têm uns palpites certeiros E quem acertar, eu dou um biscoito Bom, como o meu objetivo é completar a Pokédex Eu vou tentar pegar essa Aponita Joguei a Pokébola nela E bom, rapaziada, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like Se você deixar o like, eu vou conseguir pegar essa Aponita É, rapaziada, pelo visto vocês ainda não deixaram o like, né? Porque a Aponita não tá nem girando Peguei? Ai, peguei! Não, ela se libertou! É, é porque nem todos de vocês deixaram o like ainda Então vamos pra minha última tentativa pegando essa Aponita Por favor, Aponita, fica Você... Ah, ela não quer ser minha E o meu primeiro objetivo do Pixelmon vai ser evoluir o meu Pokémon inicial Como o meu Pokémon é de grama, eu acho que vai ser uma boa evoluir ele aqui na água Até porque grama é forte contra o Pokémon aquático Uh, eu já tenho o Leaf Phage Ele é um ataque muito bom Nossa, olha isso É um tapa só Cara, eu vou tentar dar uma evoluída aqui nele Até porque, se eu não me engano, meu Pokémon evolui no level 18 Então vai demorar um pouquinho, eu acho Rapaziada, aqui tem uma Rage que eu acho que deve ser fácil Eu vou tentar fazer ela Ó, uma Rage e uma estrela Bom, eu acho que eu não consigo, mas eu vou tentar Tá, se eu conseguir vencer essa Rage vai ser muito boa Mas é um 5 de Gantamax, meu Deus Espero que eu não seja derrotado numa só Rapaziada, eu acho que isso daqui não vai dar certo não, hein Pô, rapaziada, eu acho que tá dando bem certo Tá demorando, mas tá indo Cara, se eu ganhar uma Rage com Pokémon level 7 Isso daqui vai ser histórico Vai ser muito histórico Ainda mais porque tem um Magikarp lutando comigo, cara Bom, vamos lá, 1% de vida ganhamos Mentira que eu ganhei Nossa, cara Bom, vou até tentar capturar ele porque foi a primeira Rage que eu venci Vamos ver 2, 3, eu vou pegar Eu vou pegar Peguei Meu primeiro Pokémon level 29, galera Um 5, cara Esse Pokémon vira o Luxray Ele é muito poderoso E eu também ganhei um XP Candy Que eu posso dar pro meu SP gratuito E ele vai evoluir É, um level Eu jurava que ia ser mais Pô, mas o meu 5, ele é bold Ele diminui o ataque, aumenta a defesa Então eu tenho que usar o SP ataque dele Ele é um Pokémon legal É, eu gosto dele Ele é um Pokémon que vai ficar muito poderoso E eu vou seguir na jornada de evoluir o meu Pokémon Rapaziada, eu acabei de achar algo muito esquisito E eu vou explorar pra ver o que tem aqui Como tem um baú, talvez eu possa pegar Pokébola É, não tem nada Bom, com certeza alguém já explorou antes de mim, né? Poxa, que é isso? É um Pokéstop? Poxa, não dá... Ah, não dá pra girar Mas é um Pokéstop Também tem um baú que não tem nada É, já exploraram aqui Infelizmente foi perda de tempo Bom, rapaziada Finalmente achei uma loja e um centro Pokémon E eu preciso curar meu parceirinho aqui que foi de base E vou aproveitar e vou ver como é essa loja Aqui tem um lojista que ele me vende Ô, me vende TM E o outro me vende Pokébola, provavelmente É, vende Pokébola Tá meio caro, mas ele vende Pokébola E atualmente eu tô pobre também Uh, mentira que eu achei um Gabite Rapaziada, olha esse daqui É um Gabite É um Pokémon do tipo dragão, level 25 E eu acho que dá pra capturar, hein? Vamos ver Cara, eu vou tentar muito pegar esse Pokémon Ui, ele saiu da Pokébola Eu acho que eu vou ter que entrar em batalha com ele pra pegar ele, hein? Vamos lá, vou jogar o meu Sinks aqui Beleza Vou soltar um Bite Cara, eu acho que dá pra pegar... Eita, ele é ignorante Ele é muito ignorante, rapaziada Bom, não vai dar pra pegar ele, não Ele é ignorante Melhor eu voltar a farmar Ai, rapaziada Eu acho que ele tá evoluindo Ele tá evoluindo Eu não tô enxergando nada Mas ele tá evoluindo, galera Ai, eu queria ver ele evoluindo, cara Que tristeza Cara, eu vou ter que sair aqui da água Só pra ver o meu novo Pokémon O meu Esprigatito evoluiu para um Floragato, cara Olha que Pokémon lindo, meu Na minha opinião, esse Pokémon é um dos mais bonitos de todos Olha isso, cara Ele é muito show de bola de lindo Fica parado aí, meu filho É, o meu filho não quer ficar parado Mas ele é tão lindo que eu vou até mudar o nome dele O nome dele vai ser Gatão Saia da Pokébola, Gatão Olha isso, cara Que Pokémon show, velho E o meu primeiro objetivo foi concluído Porém, eu tenho mais um objetivo Que é pegar um Pokémon do tipo dragão Até porque eu quero ser um especialista do tipo dragão E aqui atrás já apareceu um Um Trapishing Ele acaba virando Flygon Que é do tipo dragão E eu vou tentar pegar ele Por favor, fique na minha Pokébola, Pokémon Ai, peguei Não! Meu Deus, como assim? Tá, você tem que ficar Eu sei que você quer ficar, cara Oh, peguei! Peguei um Trapishing, galera O Flygon, a evolução do Trapishing é muito forte É um Pokémon do tipo dragão E com certeza eu vou amar treinar ele No caso ela Porque é uma menina E ela aumenta o ataque físico E diminui a defesa física Ela é Lonelly Não é uma Naturi tão boa Mas eu gosto dela Porque agora ela é minha Eu já capturei três Pokémon na minha Pokédex E eu não sei por que tá falando quatro Porque eu só tenho três Mas como sobrou Pokébola Eu vou tentar pegar mais um Pokémon do tipo dragão Até porque nesse bioma nasce um Geeble Que é um Pokémon do tipo dragão Como ele tem um level um pouco alto Eu vou tentar entrar em batalha com ele É, mas eu percebi agora Que meus Pokémon estão com a vida baixa Então eu vou no centro Pokémon Curar meus Pokémon rapidinho Rapaziada, aquele Geeble sumiu Mas eu achei outro Então eu vou tentar lutar contra esse level 14 Então vamos lá, Espigatito E usa esse ataque aqui Que não vai dar muito dano Vamos lá Uou, 12 Tá, agora eu jogo a Pokébola Ele tá só com 12 de vida Vamos ver Peguei Ai, quase Bom, vou tentar pegar ele mais uma vez Não, mais uma vez não, né Porque eu ainda não peguei Vou tentar pegar ele dessa vez Bom, rapaziada Ele não tá querendo ficar E minhas Pokébolas estão acabando Ui, quase Dessa vez ele vai ficar Nossa, nossa Meu Deus Bom, eu tô sentindo que ele quer ficar Então por favor, Geeble Fica nessa Pokébola Minha última Pokébola A esperança de eu pegar o Geeble Ah, não deu certo Foi mal o Geeble Não deu certo Eu tentei Mas eu não consegui capturar esse Pokémon Bom, rapaziada Eu já consegui evoluir aqui o meu gatão Eu também consegui capturar um Sinks E também o Trapish Só que falta evoluir esse Trapish aqui Que tá um level bem baixo Mas o meu próximo objetivo vai ser evoluir Nossa, até abri aqui o meu inventário Mas vai ser evoluir todos os meus Pokémon aqui E ficar muito poderoso Então eu acho que eu já vou começar a evoluir Opa, opa, opa E aí, amigão? Viu? Deus, cara Deixa eu só ver uma coisa Putz, não dá mais E aí, Drancão O que você tá fazendo aqui, mano? Mano, eu vi você do spawn E eu tive que vir pra cá Ah Mano, deixa eu ver seus Pokémon Putz, é verdade Eu nem tinha percebido Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, tô com o Fruc, né Que ele tá em Frucadir Que isso, Shiny? Aham Nossa, topzera É seu inicial? É meu inicial Caramba, deixa eu ver o resto Tô com o Manic Trick Tipo, é bem ruim Mas só pra ter Você sempre pega ele, né, mano? Mano, é, mano Esse Pokémon me persegue Você que persegue ele, amigo É porque tá em todo canto Tô com o Pupitar Já já ele vira Larvitar Ó, é Tiranitar Certo Aham E também, Crazy O que? Tipo assim, eu peguei um Pokémon Chamado Kirillia Nossa, macho ou fêmea? Eu tô com os dois Os dois? Ah Ah, pode Esse aqui vai virar Gardevoir, não é? Não, esse aqui vai virar o outro que eu não sei Galente Esse aqui é o macho Isso, Galente E esse aqui é a fêmea que vira Gardevoir Ah, ô, eles é bonitinho, cara Que isso Então, aí hoje Eu vou tentar ir atrás do Mimikyu Que eu sou tipo fada, hein Então eu tô começando a montar um pouco do meu ginásio Bom, eu posso te ajudar Se você me dar um pouquinho de Pokébola Mano, não vou te dar Pokébola não Vou te dar Ultra Ball Uh, o que é isso? Ô, valeu, não tinha nenhuma Porque, tipo, um dos meus objetivos, Trancão Não sei se você sabe Mas eu vou tentar completar o Pokédex, mano Sério? Aham Vou tentar completar, mano Você acha que eu vou conseguir? Aí, ó E mais um pouquinho de Pokébola Mano, você quer completar o Pokédex, véi? Quero, cara Você vai ser o... Toda? É... Porque tem mais 700 Pokémons, né? Acho que nessa versão tem mais 800 Então, é que assim O meu foco inicial é completar os 150 E depois eu vejo o que acontece, tá ligado? Meu Deus Vai virar nerdão de Pokémon, Crazy? Cara, pior que o Bua, véi Pior que o Bua Mas e aí, Trancão Você quer ir então atrás lá do seu Mimikyu? Agora? É, a gente pode ir? Hum, podemos sim, então Ah, fechou Bom, você que me guia, né? O Mimikyu vai ser seu É, então O senhor está coordenado Está lá naquele canto lá, ó Só seguiu Fechou